Hoje iremos continuar a falar sobre a história dos filhos de Húrin. Iremos falar sobre o Morwen, esposa de Húrin, mãe de Turin Turambar. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E já sabem, antes de começarem, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk e fazer parte da nossa membership. E também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Pois bem, hoje iremos falar sobre a história de Morwen El Edwin. Morwen, brilho, élfico. Ela era a mais bela das mulheres mortais e casou com Húrin, sendo mãe de Turin, Nienor e Lalaith. E para quem conhece a história dos filhos de Húrin, sabem que ela teve também um fim triste. Antes de verem este vídeo, porque todos eles complementam-se entre si, vejam o vídeo de Húrin, o vídeo sobre Turin e o vídeo sobre Huor e Rian. Mas antes de começarmos a falar sobre a história desta personagem, vamos, é claro, começar, como sempre, pelo seu nome. Vamos lá então começar a analisar o nome de Morwen. E aqui, em relação ao seu nome, temos muito que analisar. E vocês sabem o quanto eu gosto aqui destas coisas. Então, Morwen é um nome em Sindarin. E temos Mor, que significa escuro, sombrio. E temos o N, que é donzela. Temos então também o nome, no History of Middlehurst, que literalmente o nome dela seria Dark Maiden. O que nós poderíamos traduzir como donzela negra, donzela escura. Aqui, algo também curioso que encontramos tanto no History of the Hobbit, como também no The Book of Lost Tales, o primeiro volume do History of Middlehurst, é que Morwen poderia ser também o nome do planeta Júpiter. E no The Book of Lost Tales, nós temos que Morwen é filha da escuridão, e no The History of the Hobbit, o John G. Redcliffe traduziu Morwen como filha da noite. E também, neste caso, que seria um nome para o planeta Júpiter. Agora, também aqui uma outra curiosidade. Nós sabemos que Turin saiu de Doriath, fugiu de Doriath, porque tinha causado a morte do elfo Saeros. Este tinha feito piadas em relação à mãe dele. E temos apenas aqui no History of Middlehurst, no volume 11, no War of the Jewels, que uma das ofensas que Saeros fez à mãe de Turin, era chamar-lhe Morwen. E o que é que quer dizer Morwen? Morwen é Sinari, é no singular, Morwen ou Morbin é o plural, e era aquilo que os elfos de Beleriand chamavam não só aos Avari, aos elfos escuros, como também a qualquer povo, a qualquer pessoa que viesse de fora de Beleriand, fossem elfos, homens ou anãos. Mor, como vocês sabem, significa então escuro, e Ben vem de Pen, que significa algo como uma pessoa ou alguém. Em relação a outras versões do nome de Morwen, que podemos encontrar ao longo do History of Middlehurst, era, por exemplo, a sua primeira versão, Tirane, temos Morwen, temos Myluin, temos também Mavuin, que é em Sinari, que teria uma alternativa em Cuenya, que seria Mavoyne, poderia vir de Mavoyne, que significa Great Longing. Longing podemos traduzir como anseio, desejo ou até mesmo saudade, ou seja, grande desejo, grande anseio, grande saudade. E aqui o nome pode ter a ver com o quanto ela esperou por Hurin, ou então também o quanto ela ansiava, o quanto ela desejava para a sua vida e para a sua família. Ela é também chamada de Grey Lady, a Senhora Cinzenta, e também aquele que será o seu título oficial, digamos, é a Senhora de Dorlomin. Agora vamos falar de El Edwin, como os homens lhe chamavam. El Edwin é em Sinari, e significa oficialmente, digamos, Elfshin, brilho élfico. El Edwin antes escreveria-se e dizia-se Edelwen, em Sinari também, ou seja, Edel em Sinari é o mesmo que Elda em Cuenya, que significa elf. Como já vimos antes, Wen significa em Sinari donzela, ou seja, El Edwin, traduzindo literalmente, seria algo como donzela élfica. Porém, já vimos, é sempre dito que El Edwin é Elfshin, brilho élfico. Mas, só para verem aqui a grande confusão em redor deste nome, no cartas, na carta 221, temos que El Edwin significa Elven Fair, e nos filhos de Húrin, é dito que El Edwin é de Elven Fair. Porém, nas traduções brasileiras, no cartas, em vez de estar traduzido para beleza élfica, temos donzela élfica, e talvez o tradutor tenha optado por esta opção, porque conhecia o significado literal de El Edwin. Nos filhos de Húrin, Elven Fair está traduzido como bela como os elfos, ou seja, nem sequer foi traduzido como um nome, foi simplesmente inserido no meio da frase. E para vocês verem também como está aqui na antiga tradução portuguesa, está a fada élfica. Aqui o tradutor bugou e leu o Fair como se fosse fairy, fada. Vamos ainda ao etymologies, no volume 5 do History of Middle-earth, The Lost Road and Other Writings. Aqui temos que em Noldorim, eled significaria então sim, elda, elfo, e gwend ou gwen, iria dar então origem a wen, donzela. E aqui temos sim, elfmate, donzela élfica. Então, como podem ver, temos aqui 3 variantes para este nome. Elfshin, elven fair e elfmate. brilho élfico, beleza élfica, digamos, e donzela élfica. Também temos que pensar que encontramos tudo isto em livros publicados pelo Christopher Tolkien, onde ele pegou nos escritos do pai e colocou-os então em livros para que nós pudéssemos ter acesso a estas informações. Mas, de facto, aquela que é, digamos, a versão, entre aspas, oficial, é que eledwen é elfshin, apesar de traduzindo literalmente ser donzela élfica. Morwen pertencia à casa de Béor e era descendente direta de Béor. O seu avô era Bregolas, que por sua vez era irmão de Barahir, pai de Beren. O seu pai era Baragund, irmão de Pelegund e este, por sua vez, era pai de Rian, sua prima, que acabaria por casar com Huor, sendo eles os dois pais de Tuor. O seu povo vivia em Ladros, nas terras altas de Dorthonion, numa região conseguida pelos Nólor aos homens devido à sua amizade. Os homens e as mulheres desta casa eram de cabelo escuro ou castanho e de olhos cinzentos. E de todos os homens eram os mais semelhantes aos Nólor e os mais amados por eles, pois eram de mente ávida, mãos hábeis, rápidos no entendimento, de longa memória e tendiam antes à piedade do que ao riso. Morwen é descrita como sendo reservada, corajosa e altiva, características estas que passou para o seu filho, para além também das características físicas. Morwen era também muito severa, tanto consigo como também com os outros. Morwen era alta e de cabelos escuros e graças à luz do seu olhar e à beleza do seu rosto, os homens a chamavam de Eledwen, bela como os elfos. Porém, era orgulhosa e de um temperamento um tanto severo. As aflições da casa de Beor entristeciam-lhe o coração, pois viera a Dorlómin como exilada de Dorthonion após a ruína de Bragolac e isto aqui já iremos ver também em seguida. Ela casou então com Húrin, senhor de Dorlómin, da casa de Ador e tiveram três filhos, Húrin, Uruen ou Lalaith e Nienor. Segundo os Grey Hanels, no 11º volume do Easter of Middle-earth, The War of the Jewels, ela nasceu no ano 443 da Primeira Era. No ano 455, deu-se a Dagor Bragolac a Batalha da Chama Repentina e Dorthonion foi sendo devastada. Emeldir, esposa de Bahrair, pais de Beren e já temos aqui um vídeo sobre este casal, decidiu reunir todas as mulheres e crianças e distribuir armas por quem as queria empunhar. Com isto, o povo partiu para lá das montanhas de Dorthonion até chegarem a Prefil, onde foram acolhidos pelos Aladin, apesar de terem tido muitas perdas e muito sofrimento. Alguns do povo ficaram por lá, mas outros decidiram ir até Dorlómin. E entre estes que foram para Dorlómin estava Morwen e a sua prima Rian. Aí ela conheceu Rurin e casaram-se no ano 464 da Primeira Era, na Primavera. Rurin tornou-se o senhor de Dorlómin e servia a Fingon, Alto Rei dos Noldor. Rurin e Morwen eram bastante próximos. Rurin, conhecedor da coragem e da língua prudente da sua mulher, frequentemente falava com Morwen sobre os desígnios dos Reis Elfigos e do que poderia acontecer caso tivessem êxito ou fracassassem. Ele confiava na esperança e no poder dos Eldar, acreditando que não havia nenhum poder na Terra-média que os pudesse derrotar, uma vez que eles tinham visto a luz do oeste e vindo então de Valinor. Morwen não o contradizia, até porque na sua presença, na presença de Rurin, tudo parecia possível. Porém, ela própria depois pensava, ok, eles viram a luz das duas árvores, eles estiveram no oeste, mas eles foram-se embora de lá. Eles abandonaram a luz e agora estão excluídos dela. E se os senhores do oeste, os Valar, lhes tiveram virado as costas, como é que assim os Eldar podem vencer? Pois não nos podemos esquecer que também a família de Morwen tinha bastante conhecimento do saber élfico. O primeiro filho de ambos foi Thurin, que nasceu no final do ano 464. Dois anos depois, em 466, nasceu Hurwen, que era conhecida como Lylith Rizu. Ela era muito amada pelo seu irmão, mas morreu com três anos. Pois tinha vindo do norte de Angband o hálito negro trazido pelo vento e abateu-se assim uma sombra sobre a família. Thurin era um pouco distante do pai porque ele estava muitas vezes fora, mas ele amava muito a sua mãe, pois ela era bastante franca e sincera. Thurin, aqui também por orgulho, uma vez que ele também era muito parecido com a sua mãe e como ela era também severa, ele não chorava em frente dela ou tentava não o fazer. Estamos-nos a aproximar do ano 472, o ano da lamentação e antes da batalha desse ano abateu-se também ali uma sombra no pensamento de Thurin. Ele estava então a falar com Morwen e que caso corresse tudo mal, ela teria de fugir para o sul. Thurin propôs que ela fosse para Bréthil, pois tinha lá familiares. No entanto, Morwen pensou se houver desgraça, se os homens perderem e se os elfos perderem também, porquê que os homens de Bréthil iriam escapar? Ela então começou a falar em Gondolin, pois sabia que o seu marido lá tinha estado. porém, Rurin nada disse sobre isso. Ele confirmou sim que lá tinha estado, mas que tinha saído sob um juramento e que nunca poderia falar sobre isso. Ela ainda tentou que ele dissesse alguma coisa, mas Rurin não cedeu. E ela então propôs que eles fossem para Menegroth, para Doriad, uma vez que a própria Morwen era parente de Beren. Como podemos ver neste diálogo, vê-se também o quanto ela de facto era orgulhosa. Quando Rurin sugere que ela e Thurin partam para Bréthil se tudo correr mal, ela diz que não e aquilo que ela sugere é Gondolin ou Doriad, porque ela até poderia fugir, mas não, digamos, para um sítio inferior. Mas sim, ela queria sempre algo mais. Também uma prova de como ela era uma pessoa severa é quando Thurin oferece uma faca oferecida pelo seu pai por Rurin a Sador. Sador era um dos homens que trabalhava para Rurin e era um artesão que tinha cortado o seu próprio pé a trabalhar. De facto, Rurin e Morwen reparam que Thurin não usa a faca que foi oferecida pelo seu pai e ele diz então que ofereceu a faca a Sador, pois achava que este iria dar-lhe mais uso. Rurin disse Todos os três presentes eram teus que os desces, Thurin. Amor, piedade e, por último, a faca. E comenta então Morwen. No entanto, pergunto-me se Sador os merece. Ele mesmo se aleijou pela própria falta de habilidade e é lento em suas tarefas porque perde muito tempo com ninharias que ninguém pediu. E Rurin pede dar-lhe piedade ainda assim. Chegamos então ao ano da Lamentação, ao ano 472, quando se dá a Nidnaeth Arnoerniad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Rurin partiu para a batalha e após a grande derrota dos provos livres, Rurin é então levado até Morgoth. Morgoth amaldiçoou a ele e à sua família, colocou-o preso no topo de uma cadeira das Sangorodrim e aí ele pôde ver toda a desgraça que era causada à sua família durante 28 anos. Morwen ficou então em Norlómin com Turin e antes de Rurin partir para a guerra, ela prometeu-lhe guardarei o que deixas aos meus cuidados, tanto aquilo que é quanto aquilo que será, pois Morwen estava grávida. Porém, vieram tempos difíceis. Foram enviados para Hithlum lestensos homens que tinham virado para o lado de Morgoth. Estes escravizaram crianças, meninos e meninas e mataram velhos e expulsaram-nos para que morressem à fome. Mas ninguém ousava aproximar-se de Morwen. Mas tão grandes eram a sua beleza e majestade da Senhora de Dorlómin que os lestenses tinham medo e não ousavam deitar mãos sobre ela ou os de sua casa e sussurravam entre si dizendo que era perigosa e uma bruxa hábil em magia e em liga com os elfos, os demónios brancos. É dito mais tarde por Sador que lhe chamavam Mulher Bruxa que, para os lestenses, era alguém que era simplesmente amiga dos elfos. Sob o abrigo de Morwen, na casa dela e de Hurin, que ficava a sudeste de Dorlómin, tinham ficado Sador, alguns homens e mulheres idosos e também Thurin, que estava sempre encerrado no pátio, pois Morwen não queria que os lestenses levassem o seu filho como escravo, então mantinha-o escondido. Com o tempo, a sua propriedade, a sua casa, foi-se deteriorando e, apesar de trabalhar muito, ela era muito pobre e só não passava fome porque recebia ajuda em segredo de Aerin. Aerin era uma parente de Hurin que tinha sido tomada à força por Broda, um dos lestenses. Porém, as molas tinham um gosto amargo para Morwen e ela só o aceitava por amor a Thurin e ao bebê e também porque vinham da sua própria gente. Porém, também algumas das pessoas que estavam a serviço de Broda ainda tentavam ajudar a senhora de Dorlomin e levavam-lhe também sempre notícias. Por fim, Morwen, com muito custo, decidiu enviar Thurin para Doriad. Isto foi no outono de 472. Ela então enviou Thurin com dois idosos, com Gethron e Grifnir, pelas montanhas para procurar então entrada em Doriad. Ela não foi devido ao seu orgulho por causa da gravidez e também porque pensava que Hurin ainda ia regressar. Ela ainda tinha esperança. Foi uma separação muito difícil para ambos, mas como sempre, Morwen foi bastante direta para com Thurin e explicou-lhe o que poderia acontecer caso ele ficasse. E, quando Thurin partiu, ele gritava No ano seguinte, em 473, nasceu por fim a irmã mais nova de Thurin, Nienor, Pranto, e Thurin acabou também por chegar às fronteiras de Doriad, sendo encontrado ele e os seus companheiros pelo elfo Beleg. Em honra do seu pai Hurin e também por causa é claro de Beren, Thingol decidiu aceitar adotar Thurin. Os dois companheiros de Thurin ficaram com ele em Doriad, porém, a idade e a doença chegaram até Grifnir e ele morreu. Mas o outro companheiro, Gethron, partiu de volta para Dorlómin. Thingol enviou também uma escolta para que o guardassem, enviou presentes e iria também enviar um pedido para que Morwen e a sua filha pudessem ir para junto de Thurin em Doriath. Quando Morwen soube que o seu filho estava em segurança, ela ficou bastante aliviada, porém, não aceitou o pedido para ir para Doriath. Mais uma vez, devido ao seu orgulho e também porque a bebê ainda era pequenina. Assim, os elfos de Doriath voltaram para o seu reino e levavam apenas presentes de ouro que era tudo que restava a Morwen que ela tinha dado para que não parecesse que tinha falta deles. Algo também que Morwen enviou foi o elmo da casa de Ador, o elmo de Dragão. E quando Thurin reparou que a sua mãe não tinha ido para junto deles, teve mais um grande desgosto. Durante nove anos, Thurin viveu então nos salões de Thingol e durante todo esse tempo a sua tristeza diminuiu. Vinham muitas vezes mensageiros da Ithlum e traziam notícias de Morwen e de Nienor. Mas houve um dia em que os mensageiros não voltaram. Thurin encheu-se de medo por causa da sua mãe e da sua irmã pensando que algo tinha acontecido e pôs-se diante de Thingol e pediu-lhe uma cota de malha e uma espada. Colocou o elmo do dragão e foi para a batalha nas marcas de Doriath tornando-se companheiro do elfo Beleg. Por fim, anos mais tarde, Morwen e Nienor decidiram então partir para Doriath e Thingol recebeu-as muito bem. Mas elas ficaram destroçadas quando souberam que Thurin já lá não estava. Isto porque Thurin tinha fugido de Doriath após ter causado a morte de Sairos. Em 495 deu-se o saque e a queda de Nargothrond. E Thurin que lá habitava na altura por envenenamento de Glauron correu para Dorlómin para salvar a sua família ou então os orques chegariam antes dele. O que era mentira claro, era uma mentira de Glauron pois a sua irmã e a sua mãe como vimos antes já estavam em Doriath. Quando chegou à sua casa ela estava há muito tempo fria e vazia. Ele ficou a saber que foi devido às ações aos atos do Espada Negra que era ele mesmo que Morwen e Nienor tinham conseguido encontrar o caminho em segurança para Doriath e isso causou-lhe também bastante alívio pois assim ele sabia que elas estavam em segurança e ele tinha também contribuído para isso. Depois do saque de Nargothrond elfos que conseguiram escapar foram até Doriath e contaram que Mormengil ou tinha sido morto ou estava perante Nargothrond enfetizado por Glauron mas uma coisa era certa Mormengil era Thurin. Então agoniada e recusando os conselhos de Melian e de Thingol Morwen decidiu partir em busca do seu filho. Thingol apesar de a ter deixado ir sozinha mais tarde enviou uma escolta de guardas da sua confiança guiados por Maglum para procurarem e para guiarem Morwen. A sua filha Nienor era suposto ficar para trás mas esta disfarçou-se dos elfos da escolta e partiu escondida. Encontraram Morwen nas margens do Sirion e Mablung implorou que ela voltasse para trás. Aí Nienor revelou-se e tentou também persuadir a sua mãe a voltar para trás. Morwen também implorava a Nienor que voltasse a Doriath mas esta também não obteceu à sua mãe. Mablung vendo que nenhuma delas iria voltar para trás e que aí teria de acompanhá-las na sua jornada levou-as até às balsas ocultas e através dos alagados do crepúsculo atravessaram o rio Sirion. Cavalgaram durante três dias e chegaram a Amon Éthir um monte dos peões. Mablung dispôs uma guarda de dez cavaleiros em redor de ambas as mulheres e proibiu-as de saírem dali. Ele então decidiu avançar até Nargothrond para explorar. Ele não avistou o inimigo mas Glaurung o dragão estava ciente da sua presença. Ele então foi até ao rio e com o calor da sua ira fez com que subissem do rio vapores e um fedor imundo. O vento levou esta pestilência e os cavaleiros que ali estavam começaram a ficar desorientados. Os cavalos começaram a lançar os cavaleiros contra as árvores ou então a levá-los para longe para se perderem. Um dos cavaleiros élficos tentando controlar o seu cavalo avistou Morwen e era como um espectro cinzento numa montaria descontrolada e só ouvia gritar chamando Nienor e não mais foi vista. Assim Nienor e Morwen perderam-se e não se soube nada delas. Sabemos então que Nienor acabou por ser enfeitiçada por Glaurung e depois foi até Brethil onde se encontrou sem saber com o seu irmão Thuring mas isso é conteúdo para outro vídeo. Só voltamos a saber sobre Morwen no ano 501 da Primeira Era pois ela teve perdida este tempo todo. No ano anterior no ano 500 Morgoth decidiu libertar Rurin para espalhar um pouquinho ainda de mal nos anos que lhe restavam da sua vida. Rurin foi até Dorlómin e depois foi até perto de Gondolin aí gritou e chamou por Thurgon mas não obtendo resposta caiu num pesado sono de tristeza e nos seus sonhos ouvia Morwen chamando-o de Brethil e foi para lá que ele se dirigiu. Subiu então ao Cabeth na Era Amaz e sentada à Sombra da Pedra onde jaziam os seus filhos Thurin e Nienor estava um vulto encapuzado. Ela jogou para trás o seu capuz em frangalhos e ergueu o rosto. Grisalha era e idosa mas de repente os olhos dela fitaram-os dele e Rurin a reconheceu pois embora estivessem selvagens e de cheios de medo ainda brilhava neles aquela luz que havia muito tinha dado a ela o nome de El Edwin mais soberba e mais bela das mulheres mortais nos dias de outrora. Vieste afinal disse ela esperei tempo demais era uma estrada escura vim como pude explicou ele mas chegas tarde demais disse Morwen eles se perderam eu sei respondeu ele mas não tu mas Morwen exclama quase estou esgotada hei-te partir com o sol agora pouco tempo resta se sabes diz-me como ela o achou mas Rurin não respondeu e eles se sentaram ao lado da pedra e não falaram mais e quando o sol se pôs Morwen suspirou e apertou a mão dele e ficou parada e Rurin soube que ela tinha morrido olhou para ela no crepúsculo e pareceu-lhe que as rugas de tristeza e privação cruel tinham sido suavizadas ela não foi derrotada disse e fechou os olhos dela e se sentou imóvel ao seu lado enquanto a noite seguia e como eu já tinha dito no vídeo de Rurin esta é a minha passagem favorita de todo o legendário é tão triste mas tão bonita ao mesmo tempo eu não aguento depois disto fez um túmulo para Morwen do lado oeste da pedra e gravou as palavras aqui já também Morwen é Ledwen e também conta-se que um vidente e arpista de Brethil chamado Glirruin fez uma canção dizendo que a pedra dos desafortunados não seria profanada por Morgoth nem jamais derrubada nem que o mar afogasse toda a terra como depois de facto aconteceu e ainda assim Tol Morwen está sozinha na água além das novas costas que foram feitas nos dias da ira dos Valar mas Rurin não jaz ali pois o seu destino o empurrava e a sombra ainda o seguia então o cabeça onde estavam o tumo de Morwen Nienor e Thurin tornou-se a ilha de Tol Morwen depois da ruína de Beleriand já temos aqui também um vídeo próprio só sobre a ilha de Tol Morwen que vocês podem conferir aqui o link na descrição sabemos que com muita tristeza e também raiva Hurin tentou fazer justiça pelas próprias mãos foi até Nargothrond e de Nargothrond foi até Doriath fazendo frente ao rei Fingol e questionando o porquê dele não ter cuidado da sua família ele semeou aí mais a sementinha do mal e deu a Fingol o Nauglamir o colar dos anãos depois disto partiu e lançou-se ao mar e é assim que acaba a história dos filhos de Hurin agora também antes de terminarmos há mais personagens no legendário com o nome de Morwen a primeira delas que eu vou referir aqui é a mãe do rei Theoden de Rohan Morwen vivia em Lossarnak em Gondor e casou com Thengel em 2943 da Terceira Era ao todo eles tiveram cinco filhos sendo que um dele é Theoden e depois tiveram três filhas e ainda Theodwin que é a mãe de Elmer e Iwin os Rohirrim chamavam a Morwen Steel Sheen ou Brilho de Aço que se devia à sua graça e altivez que tinham vindo do sul e que teria passado depois para a sua neta Iwin aqui podemos ver uma semelhança entre Steel Sheen e também a Elf Sheen que neste caso uma delas é Brilho Elfico e outro é Brilho de Aço temos ainda outra Morwen no 12º volume do History of Middlehurst no capítulo sobre os herdeiros de Elendil temos que a avó do 18º regente de Gondor que era Egalmoth era chamada de Morwen e depois também no 12º volume do History no capítulo sobre a criação dos apendices do Senhor dos Anéis temos que Elmer nesta versão aqui iria casar com uma Morwen esta Morwen era filha de Hurin o guardião das chaves de Gondor esta de facto não é a versão final não é a versão canónica porque Elmer acabou por casar com Lothiriel filha do príncipe Imrahil de Dol Amroth e depois temos mais uma Morwen mas que não está nos livros mas sim nos filmes em As Duas Torres de Peter Jackson vemos esta mulher que está numa aldeia que está a ser atacada por Hurukwais a tentar salvar os seus filhos esta mulher é Morwen interpretada por Robin Malcom ela coloca os seus filhos em cima do cavalo os filhos Freda e Elthane e enviou-os até Edoras e ainda no jogo de 2004 Os Senhores Anéis a Terceira Era temos uma das personagens jogáveis do jogo que é Morwen de Penmark ela é uma guerreira de Rohan e este jogo é muito bom quem jogou sabe e é isto pessoal por hoje ficamos por aqui espero muito tenham gostado deste vídeo gigante sobre Morwen este vídeo é um conjunto de informação que retiramos de várias fontes para falar sobre aquela que é a mais bela das mulheres esposa de Húrin o mais poderoso dos guerreiros e também mãe de Turin o desafortunado o mais belo também dos homens preparar gravar e editar este vídeo são coisas que me dão imenso prazer pois como eu já disse aqui a história dos filhos de Húrin é o meu favorito dos três grandes contos e Morwen é claro é uma das minhas personagens favoritas do legendário e em breve eu também planeio falar sobre Dienor e sobre a sua irmã Urwen ou Lalae por isso pessoal vocês já sabem se ainda não o fizeram deixem like no vídeo comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership tornando-se escudeiros ou escudeiras aqui do Tolkien Talk e que também podem deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e também podem passar lá pelo nosso site ainda nos podem ajudar também através da Amazon comprando através dos nossos links ou subscrever também ao Prime Video através do link do TT e também nos podem ajudar através do Submarino comprando através da nossa página por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho o slash e e o são o o e o o